E moradores da região noroeste de Belo Horizonte vivem um drama que já dura mais de 10 meses. Em fevereiro do ano passado, uma casa desabou e sete foram interditadas por causa de um vazamento na rede de drenagem de água da chuva. O acesso de carros à rua também foi proibido durante quase todo o ano. Mas a obra da prefeitura só começou no mês passado e o período chuvoso já voltou com tudo, né? Na semana passada, vizinhos tiveram que sair às pressas das casas porque uma escada ameaçava cair. Eles pedem socorro às autoridades. É uma imagem impressionante. Uma situação que preocupa muito a dona Maria. Desespero total. A minha filha tá no desespero total. Total, total. Eu tô mantendo um pouco a calma porque ela está no desespero total. Ela tá com o bebê? Tá com o bebê e é de frente ao muro. Eles já falaram que o muro pode cair com o problema que tem aqui. E com a chuva que teve ontem, o tanto que já caiu aqui, já danificou lá também. Ela mora no bairro Nova Esperança, em Belo Horizonte, bem ao lado de onde uma casa desabou em fevereiro de 2022, por causa de problemas na rede pluvial. Na época, seis imóveis foram interditados. O tempo passou e, segundo os moradores, só dez meses depois, as obras da prefeitura começaram. Os operários já alertaram a moradora que o único acesso à casa dela está comprometido. A escada já tá, eles já falaram que nós não podemos nem descer nem subir, não tem como sair de casa. Sempre que o tempo fecha, os moradores ficam mais preocupados. É que toda vez que chove, mais terra desce e a cratera só aumenta. O dono desta casa nem consegue mais usar a garagem. A rua tá interditada há dez meses. Outros imóveis correm o risco de desabar. Na semana passada, Jusimar saiu às pressas para retirar os móveis da casa de uma parente. Eles foram orientados pelos próprios funcionários da empresa responsável pela obra. Como é que os funcionários falaram? Tava acontecendo o quê? Tá cedendo a escada. Vocês têm que sair. Arrancaram o portão daqui, ajudaram a carregar a mudança. Só que é uma obra que tá levando, vai levar um ano. O Lindomar está arrasado com a situação da casa dele. O imóvel está interditado desde fevereiro passado. Até furtado ele já foi. Os criminosos levaram ferragens e fiações. No último temporal, a rede de esgoto se rompeu devido ao grande volume de água. O imóvel ficou nestas condições. O esgoto rompeu com a chuva do dia 30 de dezembro. E vai ficar aí, ó. A situação, ó. Minha casa tá toda inundada com esgoto. Realmente é muito triste. A casa nessa situação aí, tem meses que eu estou tentando alguma coisa com a SUDECAP pra poder me definir como é que vai ficar a casa, né? Me falam que a casa, tem que esperar a casa cair. O administrador de empresas questiona a demora por parte da prefeitura em decidir sobre a indenização da casa dele. Segundo o Lindomar, a defesa civil afirma que o imóvel está insalubre e inabitável. Olha o que aconteceu com a casa pra fazer a obra. Aí, ó. Olha lá, ó. Descalçou a casa, jogou o muro no chão, descalçou a casa. Não tem condição. Nessa semana, a defesa civil esteve aqui, falou que a casa está inabitável, insalubre, já apresenta umas pequenas rachaduras. Olha o buraco aí, ó. Um metro e meio da fundação da casa. Já houve o sedimento da terra aí, ó. Movimentação da terra toda debaixo dela. O engenheiro que esteve aqui em maio, quando eles me pediram autorização pra mexer com a casa, fizeram essa avaliação preventiva. Agora, quando começou as chuvas, eu fiz contato com ele e pedi pra poder vir e avaliar que a casa já estava tendo alguns problemas. Ele me disse, não, não precisa mais a avaliação. Agora é só você pedir a indenização. Quer dizer, o próprio engenheiro já sabia que a casa não ia suportar. Mas aí a chefia, a nossa UDECAP, não me dá resposta nenhuma. Já fiz dois requerimentos há mais de 30 dias e ninguém consegue me falar nada. A prefeitura informou que o processo de desapropriação para a execução de obras de recuperação da rede de drenagem está em andamento. Após a conclusão do processo, as benfeitorias existentes serão demolidas e a rede de drenagem será refeita. A demora para a conclusão dos trabalhos também tem incomodado quem vive ao lado do perigo. Já pedi os órgãos públicos, ninguém toma providência de nada. Os impostos estão chegando, todo mundo quer receber. Então é uma situação difícil. Até quando nós vamos chegar nisso? Passou eleição, passou político e nós continuamos dessa mesma forma aí.